Música A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegar ao lugar de cada quintal No teu cavalo tem tudo cabelo ao vento E o sol fará com nossa roupa no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os meus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os meus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os meus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio aos cintos das catedrais Tu vês, tu vês Eu já escuto os meus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os meus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Tu vês, tu vês Eu já escuto os meus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os meus sinais Eu já escuto os meus sinais Eu já escuto os meus sinais Eu já escuto os meus sinais